Uma das coisas que eu mais gosto no futebol é a questão de perspectiva, né? Como as perspectivas mudam, como a perspectiva para um personagem do jogo é uma e para o personagem que está do lado dele pode ser outra completamente diferente. E, cara, esse jogo contra o Bragantino, ele tinha tudo para ser um jogo quase que ignorado pelo Atlético. Você está a menos de 10 dias de uma final de Libertadores, você tem que concentrar o seu time, você tem que preservar o seu time de qualquer possibilidade de lesão e tudo mais. Só que a perspectiva mudou, o cenário mudou. O Atlético não conseguiu os resultados, o Atlético ficou tropeçando em sequência e, primeiro de tudo, não precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. O Atlético ainda não está garantido na próxima edição da Libertadores, sabe? E, além disso, eu acho que pelo desempenho, pelo relaxamento, pela falta de competitividade, a gente também sente que o Filipão ainda tem algumas dúvidas pensando no time. O Filipão, ele pode dizer que tem 10 jogadores garantidos e falta um. A gente não sabe quem é esse um. Existe uma ideia ali da entrada do Alex, sai o Teranjo, possibilidade de jogar o Nico. Isso a gente tem mais ou menos na nossa cabeça. Mas o grande ponto é, para alguns jogadores que podem nem começar jogando, esse jogo contra o Bragantino pode ser um recado de mereço estar na final da Libertadores, Filipão. Estou bem o suficiente para estar na final da Libertadores, sabe? Então, se era para ser um jogo ignorado ou um jogo ignorável, ele passa a ser um jogo da vida. para muitos jogadores ali. Não sei se para muitos, mas para jogadores pontuais ali. Jogadores que têm uma importância, têm uma relevância, poderiam naturalmente serem titulares do Atlético. Eu acho que esse que é o ponto legal, né? Eu acho que esse que é o ponto mais divertido desse cenário como um todo. A gente vai falar de nomes que poderiam ser titulares. A gente vai falar de nomes que mereciam estar na final da Copa Libertadores. Já é falar sul-americano, é o costume. Mas nem todo mundo pode jogar. Ou nem todo mundo pode começar jogando. Já que dependendo da atuação contra o Bragantino, a gente pode ver nomes relevantes ganhando força. Quem sabe para entrar no segundo tempo? Não acho um absurdo, não. E a gente vai fazer os três pontos de jogadores que olham para esse jogo e enxergam como o grande jogo antes do jogo mais importante. Sabe? O jogo mais importante antes do jogo mais importante. Vai ser esse o título do vídeo. Foda-se. E o ponto de número três é de um jogador que eu acho que vai ser titular, tá? O ponto de número três é um jogador que eu acho que vai ser titular. Um jogador que... Sinto que o Filipão gosta bastante dele. Um jogador que... Assim, eu sinto que é um jogador preparado para jogar uma final de Libertadores. Porque às vezes a gente olha nomes específicos e a gente vê que esses caras ainda não são preparados suficientemente. Preparados fisicamente, mentalmente. Mas eu acho que existe uma grande chance de realmente ser um cara para a final da Libertadores. Um cara que tem uma imposição física muito considerável, sabe? Em um jogo tanto de Bragança Paulista quanto de Guayaquil que a gente vai precisar ter força física para duelar. Ter força física para fechar espaço. Ter força física para uma marcação mais agressiva para recuperar essa bola e acelerar o mais rápido possível. E acho que é até um ponto de melhora que esse jogador precisa ter. Essa questão de ter mais capacidade de acelerar o jogo. Ter capacidade de olhar para frente e fazer a verticalidade do jogo acontecer. Que é o Alex Santana. O Alex para mim é um cara que tem mil e uma utilidades em um jogo como o de Bragança Paulista, como o de Guayaquil. E eu acho que se ele tem novamente uma boa atuação e ele vem de um jogo onde ele decide um clássico ele está mais do que garantido na final. Ele está mais do que garantido na final. Isso aí para mim é fato. Porque o Alex, velho, ele traz ofensividade em um esquema de três volantes. ele leva um argumento importante ao Filipão. Porque na cabeça do Filipão a ideia é vou usar três volantes. Existe a réplica, existe o diabinho falando aqui ah, mas três volantes é muito defensivo. Mas o Alex, ele é um cara que consegue transformar esse esquema de três volantes num esquema não tão defensivo. Num esquema que tem armas, num esquema que tem potência, num esquema que tem facilidade para chegar, num esquema que tem filtração, num esquema que tem batida de longe. Então, assim, se eu sou o Filipão, eu me abraço no Alex, velho. Se eu sou o Filipão, eu me abraço no Alex. Falo, Alex, eu vou ser importante para você, você vai ser importante para mim, você pode ser o cara que vai decidir esses são libertadores. Mas eu acho que passa também, assim como foi no Atletiva, por uma boa partida em Bragança Paulista. O jogo contra o Bragantino é muito importante, cara. Vamos para o número dois, que também é outro cara, assim, que está mais do que preparado e merece muito jogar uma final de libertadores. A gente está falando do jogador que mais criou chances para o Atlético na temporada, a gente está falando do líder de assistência, a gente está falando do líder de finalização, a gente está falando do cara que fez o gol que colocou o Atlético nessa final. A gente está falando de David Terence. Terence está garantido? Não. O Terence não está garantido. Por exemplo, em questão de proporcionalidade, eu acho que existe uma chance maior da gente ver o Alex na final da Libertadores do que o Terence. Porque o jogo sem bola do Terence é algo que prejudica ele. O Terence tem mil e uma qualidade. O Terence tem uma capacidade muito grande de trazer o jogo para o Atlético. Quando a bola chega ofensivamente no Terence, o jogo acontece de maneira diferente. quando a bola passa pelo Terence e ganha um tom de mais qualidade. O Terence é um cara que lida muito bem com a bola. Muita gente fala, mas o Terence some do jogo. Não some, velho. Quando a bola passa pelo Terence, é basicamente uma oportunidade de golpa. É muito difícil o Terence morrer com a jogada. Ele vai dar uma finalização, ele vai botar o companheiro em uma condição boa. Se essa finalização vai entrar ou se ele não vai botar o companheiro em uma posição boa, é outra história. Mas que alguma coisa vai acontecer, ele vai. Eu lembro do jogo do Maracanã na Copa do Brasil. Eu estava lá, né? O jogo, o Atlético tomando uma pressão desgraçada, a bola na trave, gente tirando a bola em cima da linha, enfim. E chega uma bola no pé do Terence aos 45 do primeiro tempo. Terence limpa um, Terence limpa dois, Terence limpa três. Rola para o lado direito e o Fernandinho chega batendo. Era uma bola que até era mais para o Kelvin. E eu fiquei, cara, para alguma coisa acontecer aqui, a gente precisa desse jogador. Para alguma coisa acontecer aqui, a gente precisa de um cara com tanta capacidade de desequilíbrio. E o Terence é esse cara que oferece ao Atlético essa capacidade de desequilíbrio, essa capacidade de chegar mais perto do gol adversário. Talento num contra um, talento na condução de bola, capacidade de finalização boa, capacidade de explorar entre linha, explorar os espaços que o meio do campo do Flamengo deixa. E a gente sabe que, principalmente pelo lado esquerdo ali, tem um espaço que a gente pode aproveitar. Um cara que é grid área muito bem. Pode ajudar até no jogo aéreo. Mas, repita, um cara que tem o jogo sem bola um fator negativo ali para ele. É o cara que tem o jogo sem bola um fator negativo para ele. Isso é muito claro. Isso é muito, muito, muito claro. Sabe? Então, ah, o Terence pode não começar a Libertadores? Pode. E repito, é pelo fator sem bola. Agora a gente vai falar sobre um jogador que eu gostaria e eu acredito que ele tem que estar na final da Libertadores depois de vir mil jogos, repensar muito e, assim, já mudei muito de ideia, mas eu acho que o Vitinho tem que estar na final da Libertadores. Eu acho que o Vitinho tem que estar na final da Libertadores e eu acho que esse jogo é muito importante. Porque eu acho que o Vitinho tem uma certa moral ali com o Filipão. Sabe? Eu acho a temporada do Cuede melhor que a temporada do Vitinho. Mas eu acho que o Vitinho tem que estar na final da Libertadores. Por vários motivos. Por brilho pessoal. A história do Vitinho é muito foda. De toda a infecção que ele teve, de quase um ano parado, da falta que ele fez nesse ano parado, da maneira que ele volta, depois sai, depois volta. Da questão da capacidade de finalização. Mas, ah, Thiago, ele não está chutando tão bem. Véio, se sobra uma bola ali para ele, ele guarda. Se sobra uma bola ali para ele, ele guarda. A atuação que ele teve contra o Flamengo no Maracanã. Pô, jogando mais próximo do gol. Pô, fazendo os jogadores fazerem falta nele. O cara que tem um contra um, tem um gingado ali. Ah, Thiago, mas o Cuede também não merece? Merece pra caralho. Mas a gente só pode calar um número limitado. E eu gostaria muito de ver o Vitinho. Mas o Vitinho, ele está devendo. Eu sei que o Vitinho está devendo. Diferente dos outros dois. Terens e Alex vivem momentos melhores. Terens e Alex vivem momentos mais consistentes. Esse número um aí, que vocês estão vendo. E a minha aposta no Vitinho. Ela vai muito mais em relação a uma ideia de Vitinho do que uma atualidade de Vitinho. Mas eu acho que, afinal, a gente precisa se apegar aos mínimos detalhes. Ao que o Vitinho já foi. Ao que o Vitinho pode ser. Ao que o Cuede já foi. Ao que o Cuede pode ser. E nessa comparação, eu sou mais o Vitinho. Se a gente precisar, o Cuede vai ser uma peça fundamental. Mas a gente precisa ter esse cara da velocidade. A gente precisa ter essa válvula de escape. A gente precisa ter esse cara. Pra correr nas costas da defesa do Flamengo. Pra explorar as costas do Rodinei. E esse cara é o Vitinho, velho. Esse cara é o Vitinho. Tem uma relação ali melhor que o Abner. Já foi bem em jogo contra o Flamengo. Acho que é muito o jogo da vida do Vitinho. Se o Vitinho for bem em Braga São Paulista, ele tá garantido na final. E algo me diz que essa final é a pro Vitinho. E eu repito, eu já mudei muito de opinião, tá? Eu repito que eu já mudei muito de opinião. Eu já fui com o Edio. Já tive ideia até do Canobi. O titular pra pressionar ali a saída de bola. Mas a gente pensa tanto nesse jogo. Que a gente vai buscando um caminho que possa ser o melhor pro Atlético. E eu acho que esse caminho tem Alex Santana, Terence e Vitinho. Agora depende deles quem vai fazer por onde lutar por essa vaga. Valeu, rapaziada? Forte abraço. É nóis.